Existe uma dúvida muito comum entre as pessoas que estão começando e as que querem começar a trabalhar aqui no YouTube, que é a seguinte, afinal de contas, quanto o YouTube paga por mil visualizações em um único vídeo? Será que compensa? Será que vale a pena? É o que eu vou te mostrar agora. Fala galera, Lenu Sanches aqui, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou falar sobre monetização do YouTube. Sério, nunca houve tanta procura sobre como trabalhar online, como ganhar dinheiro através da internet, utilizando as mídias sociais. Principalmente após esse momento difícil que o mundo passou. As pessoas perceberam que sim, é possível realizar esse sonho de trabalhar em casa, de ganhar dinheiro através da internet, utilizando apenas o celular ou computador. E dentre tantas oportunidades que existem no mercado, temos o YouTube, que é justamente o foco do nosso vídeo de hoje. No YouTube é possível ganhar dinheiro de diversas formas, mas no vídeo de hoje vamos falar especificamente sobre o AdSense. Afinal, após eu monetizar o canal, quanto o YouTube paga por mil visualizações em um vídeo? Então se esta é a sua dúvida, se você está começando ou está pensando em começar, presta muita atenção agora que eu vou compartilhar até o celular e te mostrar quanto eu ganhei em um vídeo meu, onde eu tive essa média de visualizações. Aí você faz a sua análise e tira as conclusões se realmente compensa ou não. Vamos lá. Muito bem, vou abrir agora o YouTube Studio, vou clicar aqui na opção vídeos para carregar a lista de vídeos que eu já postei no meu canal e vou utilizar um vídeo que eu tive essa média de visualizações. Foi este aqui, novo SEO. O segredo para fazer SEO no YouTube. Repare que ele teve 1.200 visualizações. Vou clicar aqui nele. Repare que ele vai mostrar neste momento quantas visualizações teve este vídeo e se a gente rolar aqui na barra superior, você vai ter algumas opções. Alcance, envolvimento, público e receita que é a opção que nós queremos. Vou clicar na opção receita. Aqui vamos ter informações sobre CPM baseado em exibição. O que é CPM? Caso seja novo para você, vou te explicar de uma forma bem simples. O CPM quer dizer custo por mil visualizações. E neste caso aqui, CPM baseado em exibição, significa quanto os patrocinadores estão dispostos a investir para que o anúncio apareça no seu canal. No caso do meu vídeo aqui, o CPM está em 3 dólares e 84 centavos. O que isso significa? Significa que eles estão dispostos a pagar 3 dólares e 84 centavos para o YouTube para exibir anúncios no meu canal. Deu para entender? Só que deste valor, uma parte vai para o YouTube e outra parte para o criador de conteúdo. Então, rolando mais uma vez aqui para o lado esquerdo, temos o RPM, que significa receitas por mil. Que é justamente quanto fica para o criador de conteúdo. No caso deste meu vídeo, especificamente, o RPM está em 2 dólares e 4 centavos. Ou seja, dos 3 dólares e 84 centavos que os anunciantes pagam para o YouTube, eu ganho 2 dólares e 4 centavos a cada mil visualizações que eu pego neste vídeo especificamente. Como assim especificamente? Caso vocês não saibam, é muito simples. Essa questão de CPM e RPM varia bastante. Não quer dizer que este valor que aparece para mim, será para você. Porque isso depende muito do tipo de canal, do seu nicho e do assunto que você fala. Como assim? De uma forma bem simples para você entender, aqueles canais que falam, por exemplo, sobre ganhar dinheiro, sobre mercado financeiro, empreendedorismo, esse tipo de canal costuma ter um CPM bem maior e pagar mais. Por quê? Porque eles falam justamente sobre o que os anunciantes têm interesse. Porque eles falam de assuntos e temas que é de grande interesse da maioria dos anunciantes. Ou seja, esses assuntos que envolvem ganhar dinheiro, eles tendem a atrair um público mais qualificado, mais propício a fazer investimentos. Diferente de um canal voltado ao público infantil, por exemplo. Pois crianças ainda não trabalham, não têm cartão de crédito, não podem estar fazendo compras de cursos ou outros tipos de produtos oferecidos pelos anunciantes. Sacou? Então por esse motivo, essa questão de CPM e RPM, elas variam de acordo com o tipo de nicho do seu canal. E só por uma questão de curiosidade, antes de falar quanto ganhei neste vídeo, eu vou te mostrar que essa questão de CPM também varia de acordo com o país que você produz e direciona o seu conteúdo. Olha só. Aqui na parte de baixo, vamos encontrar informações sobre as regiões com maiores CPMs. Vou clicar aqui e olha só. Temos aqui Países Baixos, Dinamarca e Austrália em primeiro lugar. Lembrando que essa lista aqui também, ela varia e se atualiza de acordo com o tempo. No momento, o CPM nesses Países Baixos está em 22 dólares, na Dinamarca está em 19 dólares, na Austrália em 19 dólares. Olha só. Baixando mais aqui, nos Estados Unidos, 8 dólares e 19 centavos. Essa é a média de CPM em cada um desses países que você está vendo aqui. Vamos ver quanto está o Brasil neste momento. Olha só. O Brasil neste momento está com um CPM médio de 1,35 dólares. É realmente bem baixo se a gente comparar com os países aqui nas primeiras posições da lista. Então caso você ache pouco e entenda de inglês, você pode produzir conteúdos no idioma para que você tenha um CPM maior e ganhe mais dinheiro através das visualizações que você tiver nos vídeos do seu canal. Agora vamos voltar lá para a gente ver finalmente quanto eu ganhei neste vídeo com 1.200 visualizações. Vou rolar aqui para a esquerda. E aqui temos receita estimada, que nada mais é do que quanto finalmente este vídeo ganhou com as suas 1.200 visualizações. Então, baseado aqui neste RPM, o vídeo ganhou 2 dólares e 62 centavos. Eu vou mudar agora a configuração da moeda para real brasileiro para ficar mais interessante. Vou clicar aqui em configurações, opção moeda. Observe que está em dólar americano. Então, é só rolar lá para cima e procurar a opção real brasileira. Aqui está ela. Prontinho, agora vamos voltar ao vídeo. Agora ficou mais interessante, né? Veja, o CPM baseado em exibição, após convertido de dólar para real, ficou em R$19,12. Rolando aqui para a esquerda, temos o RPM, que é receitas por mil, que antes estava em 2 dólares, agora ficou em R$10,18. Ou seja, a cada mil visualizações que o meu vídeo pegar, eu recebo R$10,18 na nossa moeda. Por que eu tive que ir na configuração e fazer a alteração? Porque por padrão, o YouTube, ele paga em dólar. Porque você sabe, o YouTube é da Google, a Google dos Estados Unidos, e a moeda deles é o dólar. Por isso, eles pagam em dólar, e para a gente saber quanto a gente vai receber em reais, a gente faz essa alteração lá na configuração. Beleza? Então, rolando mais uma vez, vemos que após a conversão, o vídeo ficou finalmente com R$13,04. Foi essa receita que este meu vídeo de 1.200 visualizações gerou. Agora eu te pergunto, é pouco? Tá bom? Depende. Por que depende? Lembra do que eu falei anteriormente. Esse valor, ele varia de acordo com o seu nicho, de acordo com o assunto que você aborda, e de acordo com o país para o qual você produzir os seus conteúdos. Então, como este é um vídeo educativo, falando sobre o YouTube, ensinando a fazer SEO, ele está me pagando aí na faixa de R$2,00 neste momento. Se você estiver achando pouco, lembre do seguinte, o vídeo você grava uma única vez, e ele se torna um funcionário que vai ficar trabalhando para você 24 horas por dia. Ou seja, este vídeo aqui, todos os meses, todos os dias, ele vai estar me gerando receita, de acordo com as visualizações que ele receber. Como ele teve pouco mais de 1.200 visualizações, eu ganhei, no momento, R$13,00 com ele. Só que, se a gente for fazer comparação com um vídeo maior, olha só a diferença. Vou pegar este aqui logo abaixo, ó. Fim da monetização para estes canais. Onde eu falo sobre os tipos de canais que não vão mais monetizar no YouTube. Aliás, se você está começando, é muito importante você dar uma conferida neste vídeo, porque as informações que eu passo nele são extremamente importantes, para que você consiga ser aceito no programa de parceria do YouTube. Vai lá, assim que terminar este vídeo. Vou rolar aqui para baixo, clicar na opção ver estatística do vídeo. Vamos lá, no caso deste vídeo, eu tive 22.556 visualizações desde a publicação. Se a gente for olhar lá em cima, na aba receita, e formos analisar o CPM, observa que ele está com o CPM um pouco menor, que o vídeo anterior, por causa do assunto mesmo, né? E aqui, o RPM também um pouco menor, pagando R$1,88. Se a gente for agora comparar a receita deste vídeo com o anterior, olha só, R$41,91. Viu só a grande diferença? Vou transformar isso aqui em reais, para deixar melhor ainda. Pronto, convertido em reais, o CPM está em R$16, o RPM, que é quanto eu recebo a cada mil visualizações, está em R$9,68. E o valor que este vídeo me gerou, até o momento, foi de R$216,33. Muito melhor, não é mesmo? É justamente para isso que eu quero chamar a sua atenção. No vídeo anterior, que eu tive pouco mais de 1.200 visualizações, ganhei apenas R$13,00. Parece um valor pequeno, né? Mas lembra do que eu falei, o vídeo, ele é como se fosse um funcionário seu, que trabalha 24 horas por dia. Então, você dedica ali, sei lá, 10, 15, 20 minutos, para gravar um vídeo, e você vai deixar ele aqui para sempre, gerando receita para você o tempo todo. Dependendo da quantidade de visualizações que você receber, mais dinheiro você vai ganhar. Veja só, com 22.556 visualizações, eu consegui ganhar R$216,33 em um único vídeo. Você consegue perceber o potencial de crescimento e ganhos que o YouTube tem? O YouTube é uma senhora fonte de renda. Então, se você está começando agora, está tendo poucas visualizações, não desanima. E te digo mais, não fique triste, se o vídeo que você postar hoje, teve poucas visualizações. E isso vai depender, às vezes, da quantidade de inscritos que você tem, e do tema, assunto que você abordou, tá? Mas não se preocupa, isso a médio e longo prazo, ele vai melhorar. Tem vídeos que eu postei há 3 meses, e só agora está performando, só agora ele está ganhando visualizações. Então, não fique desanimado, caso isso esteja acontecendo com você. Saiba que é normal e bastante comum. Apenas continue trabalhando, e focado no seu objetivo. A sua hora, com certeza, vai chegar. Em breve, você estará monetizado, caso ainda não esteja, e vai poder gravar um vídeo, assim como eu, motivando, incentivando muito mais pessoas a acreditarem em seus objetivos. Imagina só você, após monetizar, você ter aí, sei lá, 200 vídeos no seu canal. Lembre-se que cada vídeo seu, é como se fosse um funcionário que vai trabalhar pra você, 24 horas por dia, e 7 dias por semana, gerando renda. Um vídeo pode gerar 5, 10 reais, mas outro pode gerar 50, 100, 200 ou mais. É aquela história, a união faz a força. Ao fim do mês, a soma de todos aqueles vídeos que te geraram pouco resultado, ao final das contas, pode dar um ótimo ou muito resultado, sacou? Então por isso, não subestime o poder do YouTube. Aqui na descrição, eu sempre deixo o link do treinamento que me ajudou a ter os resultados que eu tenho, e que eu recomendo fortemente que você dê uma olhada. Se ainda não pode investir, não tem problema, se inscreve e ativa as notificações para acompanhar sempre as dicas gratuitas que eu estou trazendo aqui. Agora, caso você possa, e queira acelerar, crescer mais, e melhorar muito os seus resultados, clica no link e dá uma conferida que sem dúvida nenhuma fará a total diferença para você e vai mudar o seu jogo de uma vez por todas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e claro, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu sempre estarei trazendo para vocês. Meu nome é Lendo Sanches, obrigado e até a próxima.